Meu nome é Kennedy Ramos e eu sou professor de Biologia há mais de 10 anos em escolas e pré-vestibulares. Eu cursei Biologia na Universidade do Estado do Pará, onde me envolvi em projetos de educação e na área da pesquisa. Na graduação eu atuei muito na pesquisa, mas quando eu pisei pela primeira vez em sala de aula eu percebi que era isso que ia me fazer feliz. O canal do YouTube foi a maneira que eu encontrei de levar conhecimento para mais pessoas e eu nunca imaginei que eu iria tão longe. A plataforma Bio Explica veio para quebrar o paradigma que estudar com qualidade é apenas para rico. Ah, o meu curso tem apostila, tem exercício, mapa mental, podcast, simulado interativo e com tudo isso eu acredito que eu posso sim mudar a educação no Brasil. O Bio Explica é o curso certo para quem quer estudar de verdade e passar no vestibular. Curso Bio Explica. Aqui o seu sonho é possível.